Vamos ao vivo para a capital novamente, vamos agora com a participação da Rosana Siqueira, que tem informações para a gente a respeito de ferrovia, Rosana. Nós falamos nesta semana aqui que a Eldorado, ela teve autorização do Ministério de Infraestrutura para construir o seu próprio ramal para fazer o transporte da celulose, mas não é a única empresa que pretende ter o seu ramal próprio não, né? Bom dia para você. Bom dia, Ana, bom dia aos nossos telespectadores de Três Lagos. Não, o Bolsão, como vocês dizem, a Costa Leste, é a bola da vez na questão de investimentos ferroviários com projetos, Ana, que podem chegar a 6 bilhões. É que a Suzano também está, enquanto o Ministério da Infraestrutura, com pleito de uma linha ferroviária entre Ribas do Rio Pardo e Inocência, na área urbana de Três Lagoas e de Três Lagoas até Aparecido do Taboado. A expectativa é que o investimento nesse projeto seja de 2,5 bilhões, né? Então, além da Eldorado, que a gente comentou essa semana, são 890 milhões o projeto da Eldorado, do ramal até Aparecido do Taboado. A Suzano também tem interesse de fazer uma linha, teve interesse de fazer uma linha até Inocência. Isso está sendo previsto aí por conta do marco legal das ferrovias, Ana, que permitiu que saiu, que as empresas privadas pudessem fazer investimentos na ferrovia. A gente sabe que a Suzano necessita urgentemente de ampliar a sua logística, porque a fábrica de Ribas está em construção, deve trazer um grande projeto aí, um volume bem específico para ser embarcado, e também ela estuda fazer uma linha junto com a MRS para se chegar até o Porto de Santos, Ana. Ou seja, então o Bolsão deverá ter, no mínimo, algo em torno de 560 novos quilômetros aí de ferrovias com os investimentos de 6 bilhões. Exatamente, é importante isso, Rosana, porque inclusive vai retirar das rodovias uma grande quantidade de veículos, de caminhões, carretas, que fazem esse transporte atualmente. Por exemplo, nesse trecho de Três Lagoas, Aparecida do Taboado, na BR-158, é uma rodovia simples, pista simples, condições precárias, inclusive, em alguns trechos. Então isso vai facilitar, inclusive, para o trânsito, retirando essas carretas, esses veículos longos da rodovia. Sim, isso é muito importante, porque a gente sabe que não só essa rodovia que vai até a parte do Taboado, como essa que vai de Campo Grande, ou seja, de Ribas até Três Lagoas, está aí em situação muito precária, né, Ana? E não há previsão nenhuma ainda de se melhorar a concessão, de se duplicar, que é uma bandeira que é levantada pelo nosso grupo, do grupo RCN e dos habitantes de Três Lagoas, porque todo mundo usa essa rodovia, e é um volume imenso de caminhões, a pista está toda estragada, com essas chuvas agora, acredito que deve estar pior ainda a situação, né, Ana? E a gente precisa urgente do modal ferroviário para tirar um pouco desse volume de caminhões que está nesse trecho aí. É verdade. Rosana, muito obrigada pela tua participação. E aí